Olá, você está no canal Bruna Guttstein. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve e deixa seu like. E hoje nós vamos saber quais são os sete pedidos de Nossa Senhora para nós. Será que nós estamos cumprindo com todos eles? Vamos saber? Vem comigo! Um amor maior a Jesus no Santíssimo Sacramento. Confissão sacramental e o esforço para não pecar mais. Participação devota na Santa Missa e comunhão frequente. Obediência a Deus e a Igreja. Pura, pureza e castidade. Oração do Terço todos os dias. Penitência e sacrifícios para reparar os pecados cometidos e para ajudar a salvar os pecadores. Então vamos juntos agora rezar uma Ave Maria para que Nossa Senhora nos ajude a cumprir tudo isso que é desejo do coração dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora te acompanhe e guie sempre pelo bom caminho. Um beijão. Salve Maria Imaculada! 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 Legenda Adriana Zanotto